Bom dia, Federação Malvência de Futebol, desde a sexta-feira, que está aqui para o sul do estado, para o norte do estado, cuidando da inspeção dos campos e hoje realizaremos as partidas de futebol do campeonato intermunicipal. Estamos aqui finalizando a inspeção, eu, Zamata, Jairo, para que a gente possa dar segurança ao torcedor e melhorar o brilhantismo da competição. Finalizando agora a inspeção de todos os estádios, vamos partir para Macapá e vamos aguardar as partidas e a festa que os torcedores de todos os municípios e aqui em especial de Porto Grande farão para o nosso campeonato. Muito obrigado a todos e esperamos todos aqui para a competição.